Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Que o meu grito, ó Senhor, chegue até vós, fazem-me sábio como vós o prometestes. Que a minha prece chegue até a vossa face, conforme prometestes, libertai-me. Que prorrompam os meus lábios em canções, pois me fizestes conhecer vossa vontade. Que minha língua cante e alegue a vossa lei, porque justos são os vossos mandamentos. Estendei a vossa mão para ajudar-me, pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Desejo a vossa salvação ardentemente, e encontro em vossa lei minhas delícias. Possa eu viver e para sempre vos louvar, e que me ajudem, ó Senhor, vossos conselhos. Se eu me perder como uma ovelha, procurai-me, porque nunca esqueci vossos preceitos. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Estendei a vossa mão para ajudar-me, Pois escolhi sempre seguir vossos preceitos. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Transborda um poema no meu coração, vou cantar-vos, ó Rei, esta minha canção. Minha língua é qual pena de um ágio escriba. Sois tão belo, mas belo entre os filhos dos homens. Vossos lábios espalham a graça, o encanto, porque Deus para sempre vos deu sua benção. Levai vossa espada de glória no flanco, herói valoroso no vosso esplendor. Saí para a luta no carro de guerra, em defesa da fé, da justiça e verdade. Vossa mão vos ensina valentes proezas. Vossas flechas agudas abatam os povos e firam no seu coração o inimigo. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vosso cetro real é sinal de justiça. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com o seu óleo. Deu-vos mais alegria que aos vossos amigos. Vossas vestes exalam preciosos perfumes. De Reburneus, palácios, os sons vos deleitam. As filhas de reis vêm ao vosso encontro. E a vossa direita se encontra a rainha. Com veste esplendente de ouro de ofim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso trono, ó Deus, é eterno sem fim. Vi a nova cião descer do céu. Como esposa enfeitada para o esposo. Mãe do Senhor. Escutai minha filha olhai ouvisto. Esquecen ai o vosso povo e a casa paterna. Quem o聖 5 na效 venda com os vossos amigos. Que o rei sim, cante com vossa beleza. O povo de tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirigem, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, fareis deles os reis soberanos da terra. Cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverá onde louvar-vos os povos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vim a nova cião descer do céu, como esposa enfeitada para o esposo. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis a Deus e Pai do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. O Senhor muito ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Senhor nosso Deus, luz ardente de amor eterno, concedei que, inflamados na vossa caridade, no mesmo amor amemos a vós acima de tudo e aos irmãos e irmãs por vossa causa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.